Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, mais um vídeo referente à interpretação dos submúltiplos do milímetro, a segunda parte, e vamos verificar aqui alguns exemplos referentes a esse tipo de interpretação. Bom, vamos verificar primeiro aqui exemplos de décimos de milímetro. Então, exemplo, vamos supor que você está fazendo a leitura com o instrumento e chega a essa indicação aqui, 6,2 milímetros, 6,2 milímetros, a gente está falando aqui respectivamente de 6 milímetros, então você teria aqui 6 milímetros, 6 milímetros, mais 2 décimos de milímetros, ou seja, 6,2, 6 milímetros, mais 2 décimos de milímetros. Quando a gente fala dessa relação de décimo de milímetro, o décimo de milímetro, por mais que ele esteja dessa relação decimal, mas ele traz uma indicação fracionária. Então, se você considerar aqui essa barra sendo 1 milímetro inteiro, 1 milímetro inteiro, quando a gente fala de 2 décimos de milímetros, a gente tem que entender o seguinte, é como se a gente tivesse essa barra aqui dividida em 10 partes e a gente estivesse utilizando 2 dessas 10 partes, ou seja, a gente está utilizando 20% ali do milímetro. Então, quando a gente fala de 6 milímetros inteiros e 2 décimos de milímetro, ou seja, a gente está utilizando 2 décimos de 1 milímetro, o que representa 20% ou 1 quinto de toda essa relação aí do milímetro, ou seja, se a gente for pensar na barra dividida em 10 partes, a gente está utilizando 2 dessas partes, ou seja, a gente está utilizando 2 décimos, o qual, simplificando, a gente teria 1 quinto, 1 quinto de milímetro. Então, 6 milímetros e 2 décimos de milímetro significa que a gente tem 6 milímetros e 1 quinto de milímetro aí na representação. Vamos verificar outro exemplo de décimo de milímetro. Vamos supor aqui 4,8 milímetros, ou seja, 4 milímetros inteiros e 8 décimos de milímetro. Observa que o décimo está ligado justamente à primeira casa após a vírgula. Como a gente tinha falado, a relação da representação, aqui no caso seria um décimo de milímetro, então, a representação do décimo está ligada à primeira casa após a vírgula. É importante ficar atento com isso. Então, 4,8 milímetros significa que a gente tem 4 milímetros e 8 décimos de milímetro, ou seja, 80% de um total para chegar a 1 milímetro. O detalhe importante, eu posso representar 4,8 como 4,80? Posso sim. Nesse caso aí, o que acontece? Eu tenho 4 milímetros e 0,80 centésimos de milímetro. Você diz, mas como é que eu posso representar 4,8 como 4,80? Observe o seguinte, quando a gente fala que tem 0,8 milímetros, ou seja, 8 décimos de milímetro, significa que se a gente for comparar com centésimo de milímetro, ou seja, 0,80, 80 centésimos de milímetro, a gente tem aí a mesma relação proporcional. A mesma relação proporcional. Então, 0,8 décimos de milímetro é a mesma coisa que 0,80 centésimos de milímetro, que também é a mesma coisa que 0,800 milésimos de milímetro, ou seja, verificado de forma proporcional. Vamos fazer aqui uma análise a nível de fração para a gente entender melhor. Vamos supor aqui que a gente tenha 3 barras. Essas barras, elas representam aí 1 milímetro. E aí, no caso, para essa primeira aqui, a gente tem 0,8, 8 décimos de milímetro. Para essa segunda, a gente tem aqui 0,80, 80 centésimos de milímetro. E a terceira, 0,800, 800 milésimos de milímetro. Então, o que acontece? Se a gente tem aqui 0,8 décimos de milímetro, significa que para chegar ao total de 1 milímetro, a gente precisaria mais 2 décimos. Ou seja, a gente está com 80% de preenchimento dessa barra. 0,8 décimos para chegar a 1 milímetro, a gente teria 9 décimos. 9 décimos, Se a gente tivesse 0,9, 9 décimos mais 1 décimo de milímetro, a gente teria exatamente 1 milímetro. Nesse caso, a gente tem 8 décimos de milímetro. 8 décimos de milímetro. Logo, 8 décimos mais 2 décimos de milímetro daria igual a 1 milímetro. Beleza? Então, nesse caso, a gente está com 80% para chegar a 1 milímetro. No caso do segundo, aqui, 0,8 centésimos de milímetro, é a mesma lógica. Por quê? Quando eu chego em 0,0 centésimos de milímetro, é a mesma coisa de estar chegando ali a 1 milímetro. Então, se a gente tem 0,80 centésimos de milímetro mais 0,20, ou seja, 0,0 centésimos de milímetro, a gente vai ter, somando os dois, 1 milímetro. Então, nesse caso, também a mesma relação, 80%. Quando a gente faz a análise para 0,1 milímetro, também a mesma lógica de interpretação. Se a gente tem 0,800 milésimos de milímetro, para chegar a 1 milímetro, a gente precisa de mais 0,200 milésimos de milímetro. 0,800 mais 0,200, que daria 1 milímetro. 1 milímetro ou 1.000 milésimos de milímetro, que é a mesma coisa de 1 milímetro. Então, a gente teria proporcionalmente a mesma representação. Então, por isso que eu posso escrever tranquilamente 0,8 décimos, 0,80, 0,800. Proporcionalmente, eles estão na mesma base. Observa que o alinhamento aqui está na mesma casa decimal, ou seja, o 8 está logo após a vírgula. Então, o 0 subsequente não vai ter impacto nenhum. Proporcionalmente, a gente tem a mesma fração. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente finaliza esse ciclo de exemplos, trazendo mais exemplos da parte de centésimos e de milésimos. Então, é isso. Então, deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!